Olha o tamanho da caranguejeira aqui em casa, ó Isso Segura Isso, ó Olha o tamanho da caranguejeira Olha os ganchos Vá pra fora, vá A gente chegou de viagem, ó, que tá dentro de casa Para, Theo, não vai pegar ela não Deixe ela Não, Theo, não vai pegar ela não Deixe ela Deixe ela, você viu? O que você tem no olho, Theo? Não, deixe ela, pronto Vamos soltar, não Vamos soltar ela aqui Olha o tamanho da caranguejeira, para Ó, isso Pronto Deixe ela, Theo, sai Sai, Theo, saia Deixe ela, vá, pronto Ela ganhou o lugar dela Deixe ela aí, vida bruta Não, deixe ela Pronto Pronto